Olha, com alegria nós iniciamos mais um Momento de Fé na sua Rádio Grande FM, chegando até você com a Palavra de Deus nesta manhã. A Palavra de Deus que nos dá consolo, graça, nos dá esperança em todos os momentos da nossa vida, da nossa história. O texto de Isaías 12 é uma oração, um canto de louvor em forma de oração, pedindo a restauração de Israel. Diz assim, Direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome, cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas, saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Grande é o Senhor nosso Deus em toda a terra. Deus é o Criador dos céus e da terra, de todas as coisas. Só há um mundo onde habita o homem, onde nós habitamos e há um pouco do que conhecemos, mas só há um universo, um mundo. E este mundo foi criado por Deus. E Deus rege, governa sobre todas as coisas criadas e o seu nome deve ser conhecido e manifestado em toda a terra. Então, o canto de Isaías aqui é em forma de oração. Orarás naquele dia, você vai dizer assim, dai graças ao Senhor, ou graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tu iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Ainda que Deus levantou a sua ira sobre o seu povo por causa dos seus pecados, a oração de alegria, de esperança do profeta é que Deus retirou a sua ira e trouxe consolo ao coração do povo, trouxe consolo ao coração do seu povo. Por quê? Porque Deus é a minha salvação. Não tem esperança no meu coração em outro, a não ser unicamente em Deus. Confiarei, não temerei, porque o Senhor Deus é a minha rocha, o Senhor Deus é a minha força, o Senhor Deus é o meu cântico, Ele é a minha salvação. Se você está buscando salvação em alguma outra fonte, sabe que você vai se frustrar, mas o Senhor Deus é a nossa única salvação. Com alegria, tirareis águas das fontes da salvação. Isto. Em Cristo nós temos uma salvação maravilhosa, que jorra constantemente na nossa alma, nos sustenta, nos fortalece. E não há tempo difícil, quando com alegria nós buscamos em Cristo aquela esperança gloriosa que vem da salvação, que nada nos separará do seu grande amor. Então, diz mais o texto, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, em vez de ficar murmurando, lamentando, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos, entre todos os povos, e relembrai que é Celso o seu nome. Todos os povos precisam de saber que Deus, o Criador do céu e da terra, o seu nome é grande e temível, porque ele é cheio de poder e glória. E recomenda mais a oração do profeta, cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas, e o seu nome deve ser exaltado em toda a terra. Toda a terra está cheia da glória do Senhor. Então, exulta e jubila, habitante de Jerusalém ou de Dourados, onde você estiver invocando o nome do Senhor, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Grande é o Senhor nosso Deus. E é assim que nós encerramos este momento de fé, nesta manhã, desejando que esta alegria da salvação bendita do Senhor esteja também no seu coração, e de toda a sua casa. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.